Fala galera, se você quiser aprender esse trabalho, olha que louco que tá ficando, ó. Quer saber o que é isso? Não perca o passo a passo, galera. Fala galera, se você quiser aprender esse tipo de trabalho feito numa pia de fibra que ficou o que, mozão? Coisa linda! Mozão dando requinte de detalhe. Galera, vocês vão assistir um vídeo de uma pia que tava sem cor, bem detonada. Agora, o espetáculo que ficou, galera, mozão dando requinte de detalhe, olha o derramamento dentro da cuba que ficou coisa linda. Foi utilizado aqui três cores, tá? Preto, branco e ouro. Olha que isso, cara, isso é WDC, é o escorrimento. Se você quiser ver essa pia sequinha, 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 é só ir lá no nosso Insta, WDC Pintura e Efeito. Vou dar um requinte de detalhe aqui pra vocês poderem estar vendo. E o alto, olha que lindo que ficou, pra que vocês possam ver com amplitude toda a pia. E agora aqui, olha, nossa senhora. Olha aqui, cara, olha esse escorrimento aqui, vindo desde lá de cima, olha o desenho. Vem desde lá de cima, escorre aqui nas bordas, dentro da pia, olha que louco. Olha que lindo, né, galera? Tudo isso a gente tá mostrando num passo a passo bem top, tá? Olha aqui, ó, olha aqui, cara. Que isso, eu fico impressionado com tudo isso, ó, aqui dentro também, ó, tudo, tá? Então é isso, galera. Não esqueça de dar like, tá? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso fortalece e ajuda muito, muito, muito a gente. É, não perca o passo a passo, baixinho, mozão, que ficou o quê? Coisa linda. Valeu, galera. Fala, galera. Denis, do canal WDC Pinturas e Efeito, com mais um projeto top nessa pia. Galera, devido às pessoas me perguntarem o que dá pra fazer em pia de fibra, em pia de inox, eu tenho vários vídeos no canal mostrando, mas nós vamos ressuscitar mais uma vez essa pia aqui. Isso aqui é uma pia, aquelas pias chamadas de pia de fibra, né, que imitam mármore, né? E com o tempo ela fica desgastada. Devido a gente estar fazendo obra aqui, reformando toda essa cozinha, caiu verniz, caiu tinta, ou seja, ela ficou um pouco detonada aqui, ó. E o que que eu tô fazendo primeiramente? A sepsia. O que que é a sepsia? Tô limpando toda a minha pia, tá? Tirando toda a gordura, né? Como isso aqui é uma pia de uma loja, tem muito resquício de gordura, tem muitos produtos aqui, então nós temos que limpar bem, tá? Passar o produto e depois enxaguar bem, ó. Tô com um bombril, né? Primeiramente eu tô limpando toda a minha pia e depois eu vou enxaguar bem ela pra tirar todo o resquício de produto, de gordura, de graxa, de suor, tudo daqui. E pra depois a gente trabalhar aqui, eu vou mostrar o outro produto que vai ser aplicado aqui pra poder dar aderência e nós vamos fazer um porcelanato líquido, um derramamento que vai ficar o que aqui, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Depois de a gente ter aplicado produtos aqui, ter limpado tudo, esperado secar, tá? Na hora da secagem, eu passei um pano com álcool, tá tudo bem seco. O que que eu vou aplicar agora? Outra gripe, tá? Acabamentos finos, tá? É um promotor de adesão ou promotor de aderência, tá? Você pode estar utilizando um prime aí. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui já teve um trabalho feito em cima dessa pia e ela é muito lisa. Então pra gente ancorar o outro porcelanato aqui, a gente tem que fazer isso. Ou você entra com lixamento, tá? Você pode lixar também que dá certo pra vocês abrem os poros do produto. Mas se a tua pia tiver ainda na fibra, não tiver feito nenhum tipo de produto, é bom que você passe um promotor de adesão, tá? Ou promotor de aderência, ó. Tô utilizando muito a gripe aqui, acabamentos finos. Ele serve pra todo tipo de superfície, porosas e não porosas. Serve pra área interna e externa. E é um produto top. Pra você adquirir esse produto no site www.escutoveio.com, tá? E eu vou deixar na descrição também o link do portfólio da Dry Leves, que comprando com o código da WDC, que é o 0,50. Você ainda vai ter um desconto lá, bem top, tá? Então, ó, aplicando isso aqui, é um produto que seca muito rápido, tá, galera? Eu vou aplicar em toda superfície aqui, ó, pra gente promover a nossa adesão aqui, né? E já, já, a gente volta com outro passo. Depois de ter aplicado o promotor de adesão, né? Olha como é que não muda a cor, tá? Fica bem top. E outra coisa, tá vendo essas partes brancas? Aqui seria difícil a gente fazer um derramamento, porque o porcelanato, ele tende a escorrer, né? E a resina que eu tô trabalhando é a resina de baixa viscosidade, ela é muito líquida. Então, o que que eu faço na minha técnica? Eu dou uma queimada com spray na cor, que eu vou ser, que vai ser a cor primária, que vai ser a cor mais forte, no caso aqui, vai ser a cor branca. Se fosse a pia preta, eu queimaria de preto. Todas as bordinhas, tá vendo? Porque essa pia, ela é inclinada pra dentro. Como é que nós vamos fazer um derramamento pra fora? A gente ia desperdiçar muita resina e não ia ter um resultado esperado. Então, a gente dá uma queimada, tá? Ó, com spray, pra que fique mais fácil da resina cobrir, tá? Ó, passo umas duas ou três de a mão, tá? E depois secar, a gente vai entrar com o derramamento aqui. Vamos preparar toda a nossa resina, só que a madinha de leve. Aqui não precisa, porque aqui a resina vai cobrir bem. É mais onde eu acho que o escorrimento vai... Toda hora eu ia ter que ficar jogando resina pra criar uma camada uniforme na cor branca, devido a pia ser cinza, tá bom? Então, a gente faz isso. E, pós isso, a gente volta com os outros preparativos. Galera, qual produto eu vou estar utilizando pra estar fazendo esse trabalho? É lastimente porcelanato líquido cristal, tá? É uma resina epóxica que vem, componente A e componente B, tá? É um kit. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui agora? Eu vou, pra essa pia mais ou menos, acredito que de 700 a 800 gramas dá, tá? Então, eu vou pesar primeiramente o componente A, tá? Que é a resina. E depois o B, que é um endurecedor. Pronto. O que é que primeiro a gente faz? Primeiro a gente bota a resina, né? E pigmenta, tá bom, galera? O que é que eu vou estar utilizando? Pigmento em pasta, tá? Qual pigmento em pasta eu vou estar utilizando? É um pigmento em pasta que vende no mercado livre, tá? Ele é um pigmento bem consistente. Ele é bem forte, tá? A gente bota uma pequena quantidade e ele já dá uma pigmentação bem forte, ó. Tenho que primeiro fazer minha mistura até alcançar a cor desejada, tá? Ó, tá vendo? Ele vai pigmentando minha resina, ó. Então, vai ficar um branco bem forte aqui, um branco leite. Então, eu vou fazer essa parte da mistura aqui que é bem fácil. Vou bater até dissolver toda essa tinta aqui na resina, tá? É uma tinta apropriada pra isso mesmo, tá? Pra pigmentação de resina. Eu não posso misturar o pigmento à base de água com o pigmento à base solvente. Ou seja, a gente pegar um spray aqui e misturar junto. Não pode fazer isso. Ou uma coisa ou outra, tá? Pra que não venha dar nenhum tipo de patologia. E agora eu vou misturar e daqui a pouco eu volto no catalisador pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, depois de ter feito a mistura, tá? Componente A com componente B, a resina que eu trabalho é sempre a proporção de 50%. Pra cada 100, 50. Pra cada 1kg, 500. Tá bom? Então, bati por 5 minutos a minha mistura de 4 a 5 minutos. Vamos fazer nosso derramamento, tá? Lembrando que sempre bote na pia aqui, ó. Eu tampei a minha, mas depois a gente vai coletar a resina que tá caindo aqui com um potinho, tá? E à medida que for caindo, dá pra gente ir aproveitando. Ó. A gente vai derramando em toda a extensão, tá? Bem lentamente, ó. Não tem pressa. Aí, ó. Tô derramando mais um pouco aqui, ó. Lentamente, tá? Jogou, o que a gente faz? Vem com a nossa amiga espátula aqui e vai levando pros cantos, ó. Tá vendo? A gente leva pra todos os cantos. Ó, tá vendo? Até aqui pra cima, que ela vai voltar. Então, tá toda a superfície da pia, tá? E com o nosso auxílio da nossa colherzinha aqui, nossa amiga colherzinha, a gente pode ir, ó, fazendo aquele talentinho que eu falei com vocês. Ó, por isso que eu pintei de branco, tá vendo? A gente vem aqui, ó. E vai jogando pra poder fechar isso aqui, ó. Se tivesse escuro, teria mais dificuldade, ó. É porque essa pia aqui é uma pia meio complicadinha, tá, galera? Ela tem essas testinhas, até. Se fosse uma pia lisa, igual você vê nos outros vídeos, é mais fácil. Mas essa aqui tem que ter um certo talento com ela. Primeiro nós vamos cobrir toda a base branca, tá? Ó, igual eu tô fazendo aqui, igual vocês estão vendo. A gente cobre toda a base de branco, ó. Tá, esfrega aí, ó. Por isso que eu tampei aqui, ó, tá vendo? Toda a resina tá sendo acumulada aqui dentro e essa resina vai ser utilizada pra gente fechar todas as partes da pia. É um trabalho com calma mesmo, tá? A pia dá um pouco de trabalho, não é um trabalho comum. Igual a gente pega um tampo reto e fazer o derramamento fechado nas fitas, por causa da cuba da pia aqui, ó. A gente tem que ir jogando, pra que possa fechar, ó. Beleza? Então eu vou tampar ela todinha pra gente vir pra um próximo passo já já. Aí, ó, eu fiz um pouco de pigmento agora, cor ouro, tá? E um pouco de preto, ó. Perolux ouro em pasta preto, tá? Fiz uma quantidade pequena e agora a gente vai dar nosso talento, tá? É a criatividade de cada um, tá, galera? Vocês que sabem aí, ó. Vocês que vêem o que vocês querem pra cor de vocês aí, ó. Aí que a gente trabalha, ó. Os veios e ramificações, igual eu falo sempre. E vamos dando nossos talentos aí, ó. Em formas aleatórias, tá? Não tem muito sentido, ó. Deixa escorrer um pouco aí. Ó, faça um veio aí. Deixa, faça um escorrimento, ó. Esse tom dourado é muito bonito, tá? Ó. Pode deixar escorrer um pouco assim, ó. Pra que crie um aspecto. Lembrando que depois ainda temos o nosso álcool, né? Pra dar um detalhe. Mas olha como é que a gente já começa a criar algo bem legal, ó. Deixa eu fazer uns escorrimentos aqui dentro, ó. Olha que legal que fica, ó. Pega de lá pra cá, mas olha lá. Ó. Tá vendo? Olha como é que fica bem louco. Afinal, fica lindo, tá, galera? Olha, ó. Olha o detalhe que tá dando. Tá vendo o manchamento que vai se criando? E aqui a gente vai criando veios e ramificações. Igual eu sempre falo com vocês, ó. Aí vocês sabem, carrega muito no ouro, carrega menos no ouro, mais no preto. Agora eu vou pegar um pouco de preto pra dar uma mesclada pra vocês poderem tá vendo. Olha aqui. Bota um contratão aqui, ó. Só nas bordas, ó. Ó. E olha como é que vai ficando lindo. Toda essa mistura. Todos esses contratons. Tá vendo? E aqui a gente vai criando. Ó. Fazendo tudo que é lugarzinho, que na hora do álcool, o álcool vai tirar dessas manchas aí mais grotescas e vai deixar mais uniforme, tá? Mas olha como é que tá mudando radicalmente, ó. Tá vendo? Olha que lindo que tá, ó. Ó. Vou botar um pãozinho aqui, é só pra criar uma mesclagem, ó. Olha como é que tá lindo. Aí vai se misturando preto com dourado, vai ficando uma coisa só. Tá? Lindo, né? Tá ficando o quê, mozão? Coisa linda. Olha aí, galera. E aí corra, cada um faz a sua, tá, galera? A WDC só tá trazendo só essas cores pra vocês. Então vou dar meu talento aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um pedaço. Olha aí como é que tá ficando, tá vendo? Agora pra tirar um pouco esses veios mais duros, ó. A gente joga um pouco de álcool isopropírico. Olha o que que ele faz, ó. Ele vai criando, ó. Ó. Esse aspecto mais manchado, ó. Entendeu? Ó, tirando as linhas duras, ó. Ó lá, naquele canto, ó. Ó. Aí ele acaba manchando toda a peça. Se você quiser mais com esse aspecto mais linha dura, você deixa. Mas se você quiser mais manchado, mais parecendo uma pedra mesmo, olha o que que ele faz. Ele começa a mesclar as cores. E, ó. Aí vai dando esse aspecto mais marmorizado, né? Vamos se dizer assim. Mas olha que lindo que tá ficando. Aí vocês escolhem onde você quer mais, onde você quer menos, ó. Beleza? Então a gente vai dando mais um tratamento aqui, ó. De leve, igual vocês estão vendo aqui. Daqui a pouco a gente dá mais uma palhinha pra vocês. Olha como é que tá lindo, galera. Olha isso. Olha como é que o desenho se criava dentro da pia, tá? Aí como eu falei, depende da tonalidade que a gente botar. Mas olha todos os veios, ramificações que nós fizemos, ó. Daquela pia que tava com uma cor meio opaca pra essa pia linda, bem brilhosa com esses veios cor de ouro, preto e branco. Coisa linda. E aqui a gente vai dando nossos talentos, tá? Aí vocês que sabem, ó. Onde vocês achar que precisa de mais algum tipo... O que é aquilo ali, Bodão? Que tava vendo aí, vou falar. Que que é isso ali? Isso aí é a resina que tá descendo, tá? A resina que tá escorrendo. E se você quiser aprender como é que é fácil esse trabalho, acompanhe um passo a passo completo aí, que daqui a pouco a gente volta, galera. Ai, galera, como é que tá ficando? Agora eu passo o maçalinho, só pra tirar um pouco da... Só pra tirar a exidência de bolha. Olha aqui dentro, filma aqui dentro, Moisão. Filma aqui dentro, de levinho. Olha aí que coisa linda que ficou. Tá vendo, galera? Top demais. Pode ser uma pia por em todo, ó. Olha aí como é que tá lindo, galera. Bem top, né? Então eu vou dar mais uns toquezinhos finais agora e volto pra finalização pra vocês. Fala, galera. Finalização do trabalho aí. Olha a coisa linda que ficou, galera. Presta atenção nisso. Dá aquela pia do jeito que tava pro jeito que ficou. Olha só. Olha aqui dentro, que louco. Olha o escorrimento, ó. Todos os detalhes. Requinte de detalhes, né? Que aqui na WDC tem isso, né? Requinte de detalhes. Tá brilhando muito, tá? Galera, só que aqui a exidência de luz é pouca, tá? Não tenho tanta luz assim. Mas tá um espelhamento só. Olha a pia por um todo, tá? Tentar pegar ela assim com amplitude pra vocês poderem. Tá vendo a pia inteira? Olha aí. Ficou bonitona, bonitona, bonitona. Como eu falei, porra, cada um faça a sua, né? Não precisa fazer a mesma coisa que o WDC fez. Vocês podem escolher o tom de cor aí. Simplesmente ouvir uma assim na internet, né? Que a gente busca imagens. E tentei replicar. E achei que ficou bem, bem, bem coisa linda, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo trabalho da WDC, Pintura e Efeito. Valeu, galera!